Nós falamos aqui no começo da semana da situação do pessoal lá do Jardim Carandá. O pessoal não aguenta mais esgoto a céu aberto, mau cheiro, dentro, fora de casa, enfim. Isso aí tá dando muito pano pra manga, tanto que o Israel Espíndola voltou lá no bairro porque o povo não aguenta mais, tá na bronca, você vai ver agora o que aconteceu. Nesta semana nós mostramos o problema dos moradores da rua Welton Silva Filho no Jardim Carandá. O esgoto estava aflorando em calçadas e na via pública e o mau cheiro estava insuportável. O problema aconteceu por conta de que alguns moradores fizeram a ligação do esgoto das residências para a rede e a Sanessu não teria desobstruído a tubulação. Com isso, todos os dejetos acabavam surgindo ao ar livre. O problema aqui no Jardim Carandá é que a parte superior do bairro já teve a liberação para fazer a ligação da rede de esgoto. Já aqui na rua Dirce de Andrade e o Elton Silva Filho ainda não. E moradores fizeram a ligação e agora precisam desligar. Caso contrário, a multa será de R$ 5 mil. Assim que nossa reportagem exibiu o problema, a Sanessu e a Secretaria do Meio Ambiente foram até o local e notificaram alguns moradores para que fizesse a interrupção da rede de esgoto na tubulação. Gilson Neto dos Santos é um dos moradores que fizeram a ligação na rede de esgoto. Ele nos contou que foi a própria Sanessu que autorizou em outubro do ano passado a unir o esgoto residencial até a rede. Eu fui ter na sede da Sanessu, conversei com a atendente, ela falou que o Carandá estava liberado. Aí todo mundo aqui na rua ligou. Aí, por volta das ondas, a mulher do Fiscal do Meio Ambiente veio e notificou todo mundo. Aí a moça atendendo a Sanessu, ela deu a informação errada. O que é a informação errada? Essas duas ruas aqui, eles não autorizaram, autorizaram o Carandá para lá, a metade. Essa informação, ela deu errada. Então, quer dizer, ela não pode estar em uma reparação pública sem a informação errada. Aí ontem a mulher do Fiscal veio aqui, essa azul azul aqui não está autorizada, A situação é complicada no Jardim Carandá. De um lado, os moradores que se queixam do esgoto ao céu aberto na porta de casa. Do outro lado, moradores que fizeram a ligação na rede e acham injusto ter que pagar uma multa por conta de um serviço inacabado. Aí eu fui até conversar na prefeitura, a prefeitura jogou para a Sanessu. Diz que já a prefeitura notificou a Sanessu direto para executar a obra. Fui lá, conversei com o Bahia, que é o diretor-geral da Sanessu. Ele teve a capacidade de falar para mim que o escândalo está caro, que não está esperando a licitação para fazer a obra aqui. Mas quem vai pagar, somos nós moradores, é 50% da água. Por que ele não está ligando isso ainda? Tem bairro aí, tem mais de ano que ele não autorizou, está sem ligar. Agora nós aqui vamos ter que desligar tudo. Tem pessoal que enterrou a fossa. Durante a nossa reportagem, uma equipe terceirizada da empreiteira que fez o asfalto foi até o local tentar solucionar o problema. Segundo os técnicos, a rede está obstruída. E eles iriam desobstruir para que a Sanessu pudesse, enfim, autorizar a ligação do esgoto. Mas o clima acabou esquentando entre o morador e os funcionários da empresa. Você foi fazer a infecção com ele, rapaz? O morador aqui que está bravo comigo aqui, tá? Ali, aquele ali que está de óculos, o pessoal está filmando, ele está bravo aqui. Eu estou me retirando com o meu pessoal, porque é até perigoso eu ficar aqui e alguém querer me agredir. Eu estou para fazer seu serviço, aquele que está saindo lá, ó. Está vendo aí, guerreiro? É assim que a gente acha na rua. O cara filmou, eu que chamei a televisão aí. Um problema que poderia ser evitado com a conclusão do serviço na rede de esgoto.